O forte calor por conta do verão amazônico, a vegetação seca e os altos índices de queimadas. As queimadas são práticas utilizadas para limpezas de terreno, tanto na zona rural como na zona urbana. O problema são as consequências. Além disso, é crime. Crime que muitos parecem não se importar. Nos últimos dias, só em nossa programação, exibimos diferentes casos registrados em Marabá. O ato gera alterações na condição climática, perda da biodiversidade e aumenta de forma considerável os problemas respiratórios. Crianças e idosos são os mais prejudicados. No intuito de conscientizar a população em pontos estratégicos, a Prefeitura de Marabá tenta passar a mensagem. Próximo ao semáforo da Folha 33, um outdoor é visto há dias. A Folha é um dos pontos de Marabá onde mais há registros de queimadas nesta época do ano. Outro ponto usado pela Prefeitura é a passarela da BR-230, no núcleo Cidade Nova. Quem passa pela Rodovia Federal, de longe, observa a mensagem deixada pela gestão municipal. Mas o que se percebe é que isso ainda está longe de ser considerado o suficiente. Em todos os núcleos da cidade, focos de incêndios são observados diariamente. Na maioria das vezes, quem ateia fogo nem é identificado. Deixando a seguinte reflexão. O que mais é necessário para inibir quem comete o crime? Até que ponto as autoridades devem agir? E assim evitar uma série de problemas que, consequentemente, surge com os focos de incêndio.